E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui, na paz. Relaxando um pouco, descansando, é vida? Galera, assunto de hoje não é isso não, não é saber se vai relaxar ou não, não. Assunto de hoje é interessante e prazeroso. Galera, já pensaram se a mulherada quer chegar em alguém? Será que elas têm facilidade? O que elas têm que fazer? Qual que é a melhor estratégia? Que estratégia usar? O que fazer em? É isso que a gente vai ver aqui agora. Galera, já começa que pra começar tudo, se a mulher quer chegar, ela tem que perder aquele pensamento que só o homem que chega, sabe? Já começa por aí. Por quê? No mundo das igualdades, igualdades de salário, de direitos, tudo. Tem algumas coisas que envolvem isso também. Igualdade de chegar. Do mesmo jeito que pagar uma conta. Divide os dois, cada um paga a sua e pronto. Sem problema. Ou, lavar a louça. Cada um divide o serviço. Um cozinha, outro lava, outro enxuga e guarda. E por aí vai, galera. Na parte da conquista, pode ser usada a mesma estratégia. Por quê? Porque se tudo pode ser igual, por quê? Pra chegar em alguém, tem que ser diferente. Hein? Então você já tem que começar mudando o seu pensamento. Que mulher chega assim também. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Já começa, galera, aqui. Vamos pegar o ambiente da universidade, que a gente tá mais acostumado. Se você quer chegar em alguém da balada, primeiro, qual que é a primeira estratégia? Você vai lá, localiza o gatinho. É. Analisa. Vê quem você quer chegar. Encontrou? Daí você se aproxima, é claro. Como quem não quer nada? Sim. E depois que se aproximou, até aí, é tranquilo, é fácil. Mas o que dizer? O que falar? Na balada, galera, é fácil. Você pode chegar e falar. Oi, tudo bem? Não quero ficar com você. Quer ficar comigo? Boa, galera. Uma coisa direta. Uma coisa simples. Já começa com um sorrisinho. Oi, gatinho. Tudo bem? Quer ficar comigo? Boa, galera. Uma coisa simples. Se ele quiser ficar, ele vai decidir na hora e daí vão se beijar e acabou. Coisa simples. Agora, no ambiente um pouco mais difícil. Você não sabe se a pessoa tá lá disposta a conhecer alguém ou não, mas que, frequentemente, se você tá estudando, você tá lá quase todos os dias. Então, é uma puta de uma oportunidade, galera. É. E qual é esse lugar? Banejão. Banejão é simples, galera. A mina tá lá. O cara tá aqui. Vocês estão de frente ou não. Não importa. Você dá uma olhadinha. O pessoal não correspondeu? Beleza. Não é porque não gostou. Já leva como lema, como regra, que não reparou ou é tímida ou tá na dela. Beleza. O que você faz pra começar o assunto? Nossa, a comida tá boa hoje, né? É. Tá boa, né? Muito boa. É. E aí? Que curso você faz? Pronto, galera. Você elogia a comida. Você fala da comida. Pronto. Já é um assunto. Depois você é só desenrolar. Depois é só fazer aquilo que você faria numa balada. Você, o cara chega em você, daí você desenrola o assunto. No bandejão, mesma coisa, galera. Agora, você não é de bandejão. Beleza. Você não come lá? Beleza. Mas pega ônibus todos os dias. Lá no ponto, todo dia, você encontra a mesma pessoa no ônibus, no mesmo local, esperando. Bom, galera, você pode lançar aquela. Aquela bem simples. Nossa, como o ônibus tá demorando, hein? Ou, se ele tá muito rápido, nossa, que eficiente tá esse ônibus, né? Pronto, galera. É o início de papo, sabe? Uma coisa simples. Coisas que os homens fariam com facilidade. Aqueles que não são tímidos, mas que gostam de chegar em alguém. Beleza, galera? Se você aprendeu, gostou, deixa o seu gostei. Não esqueça, galera. Muito importante. E deixa o seu comentário também. Patrick, pode falar sobre isso? Patrick, pode falar sobre aquilo? E me siga nas redes sociais. Tem Instagram, Twitter, Face, tal, sobre o canal, todos os links. E não é assinando o canal ainda? Pô, galera, não custa nada, né? Pô, não custa nada, né? Pô, não custa nada, né? Ensina aí, galera. Quando tiver novos vídeos, YouTube vai lá e te avisa. Beleza, galera? Obrigadão aí. Até mais.